Tenha bem claro o objetivo da sua comunicação. O que é que eu quero dizer com isto? Eu já vi, e você também já viu, pessoas que numa mensagem, num vídeo, mesmo ao vivo, já disseram tudo o que tinham a dizer sobre o motivo que os levou ali, ou que os levou a gravarem o vídeo, dizem tudo muito direitinho, explicam tudo muito bem, e quando nós percebemos tudo, elas têm uma sensação que ainda não disse o suficiente e há muitas que têm tendência a começar outra vez. E o que é que acontece? As pessoas já ouviram a mensagem toda, se tivesse terminado ali no seu objetivo, já disse tudo, era isto que estava no meu guião, era isto que estava na minha cabeça, já cheguei ao ponto que eu queria chegar, vou dizer a minha frase de saída. Qual é o objetivo? Quando é que eu já disse tudo o que tinha para dizer? Agora vou pôr a minha frase final e vou-me embora. Não vou repetir outra vez, só porque pensar que vou dizer duas vezes a mesma coisa, que as pessoas compreendem melhor. Ou as pessoas percebem à primeira, ou não percebem nunca. E se não percebem nunca, é voltar a dizer de outra maneira, ou não ter dia qualquer. Mas não no mesmo dia, chover no molhado não serve para nada.